Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Direcional Engenharia referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, comparando aqui o 3T23 com o 3T22. Vamos lá. A margem bruta passou de 34% para 34,5, um ganho de 0,5 ponto percentual. Margem operacional de 15,5 para 19,5, um ganho de 4 pontos percentuais. A margem EBITDA ajustado de 18,7% para 25,03, um ganho de 6,2 pontos percentuais e a margem líquida de 10,8% para 12,3. Um ganho de 1,5 pontos percentuais. Muito bom. A receita caiu aqui 2,9%, passando de 574,4 para 557,6. Uma queda de 16,7. O lucro bruto caiu de 195,000 para 192,3. Uma queda de 1,4%. Lucro operacional de 89,000 para 109,000. Um ganho de 22,5%. EBITDA ajustado de 107,8 para 139,6. Um ganho de 29,5%. E o lucro passou de 62,000,2 para 68,000,7. Um ganho de 10%. Então, os números foram bons aqui na parte do lucro operacional e aqui no lucro líquido. EBITDA avançou também bem aqui. Porém, um ponto negativo é que nós tivemos queda de receita, ok? Queda de receita é sempre vista com muita negatividade pelo mercado. Então, aqui vamos ficar mais no neutro aí em função da queda da receita. Já agora a base trimestral, ok? 3T23 contra o 2T23. Vamos lá. A margem bruta passou de 33,9% para 34,5%. Um ganho de 0,6% percentual. A margem operacional caiu de 21,4% para 19,6%. Uma queda de 1,8% percentuais. A margem EBITDA ajustado passou de 22,17% para 25,03%. Uma queda de 2,87 pontos percentuais. E a margem líquida de 17,25% para 12,33%. Uma queda de 4,92 pontos percentuais. A receita líquida caiu de 605,4 para 557,6. Uma queda de 7,9%. O lucro bruto passou de 205,000 para 192,3. Uma queda de 6,2%. Lucro operacional de 129,4 para 109,000. Uma queda de 15,7%. EBITDA ajustado subiu 4%, passando de 134,2 para 139,6. Um ganho de 5,400,000. Já o lucro passou de 104,439 para 68,763. Uma queda de 34%. Então, pela base trimestral, os números aqui, na maioria, eles não foram bons. Tivemos queda de receita e tivemos queda de lucro. Vamos ver os 9 meses agora, então. A situação parece estar um pouco melhor. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. A margem bruta passou de 33% para 34%, um ganho de 1,2 pontos percentuais. A margem operacional passou de 15,2 para 19,8. Um ganho de 4,5 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado de 19,8 para 22,95. Um ganho de 3,11 pontos percentuais. E a margem líquida de 6,84 para 13,48. Um ganho de 6,6 pontos percentuais. A receita líquida avançou de 1,628,000 para 1,720,000. Um ganho de 5,6%. O lucro bruto passou de 542,9, arredondando 543,000 para 595, um incremento aqui de 52,000 ou 9,7% a mais. Muito bom. Lucro operacional de 248,8 para 341,5. Um ganho de 37,2%. EBITDA ajustado de 323,000 para 394,8. Um ganho de 71,6 ou 22%. E o lucro passou de 111,4 para 231,9. 232,000. Arredondando aqui um ganho de 120,5 ou 108% aqui. Não é mais que dobrou. Excelente aqui então. Pelos nove meses, janeiro a setembro de 2022, mesmo período de 2023, os números estão muito bons. Tivemos ganho de receita e aumento do lucro. Excelente. Vamos ver aqui alguns outros números então. Últimos 12 meses, a receita líquida está em 2.254,000. O lucro líquido está em 290,000 últimos 12 meses. E a margem líquida está em 12,9%. Excelente. Lucro por ação 3T23,40. 9 meses 2023, R$1,34. 12 meses está em R$1,67. Bom, valor da ação 20,46 reais utilizado para os cálculos. PL 12 meses está em 12,24. Não está elevado. Abaixo de 10, eu acho mais interessante. Entre 10 e 15 aí, eu já fico em observação. E entre 15, passando de 20, já está um pouco caro, ok? Mas aqui não está caro. É importante observar o PL, porque um PL elevado acaba ilimitando o crescimento do valor da ação, ok? Para mim aqui é um indicador de bolha. Quando o PL está muito elevado, a ação pode estar cara. Mas não é o caso aqui, ok? PL 12 está ok. PVP aqui, 1,84. Ou seja, com valor patrimonial por ação de R$11,15, estamos pagando R$20,46. Ou seja, 1,84 vezes a mais. Resumindo, estamos pagando R$20,46 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$11,15. 1,84 vezes mais, ok? Ou 83% a mais aí o VPA aqui no valor da ação. Também não está caro, porém aí é importante ficar de olho nesses números do PVP em conjunto com o PL, para saber se uma ação está cara, ok? E por aqui, por estes números, não está caro. Ainda mais que a empresa vem apresentando aí bons resultados, então é só monitorar. Vamos ver aqui o capital social realizado. Teve alteração aqui, 2T23 para o 3T23, de R$752 mil para 1B, R$161 mil. Número de ações permaneceu o mesmo, valor de mercado R$3,549 mil, dividendos nos últimos 12 meses 3%, resultado financeiro líquido foi R$12,184 mil, com lucro acumulado de R$231,9 mil. A alavancagem aqui está bem confortável, a alavancagem negativa é um bom sinal, porque a empresa está com dinheiro aí no caixa. O endividamento, vejamos aqui, ó, menos R$49,9 mil. Fechando com os contratos de swap aqui, ficamos em menos R$88,8 mil, ou seja, a posição aqui financeira da empresa está superior aqui em relação às dívidas, ok? Vamos voltar para os números então. Vamos ver agora aqui um pouco dos custos, né? Para entender aqui do 3T22 para o 3T23, por que nós tivemos queda aqui de 2,9% de receita e por que o lucro subiu com queda de receita. Vamos lá, bem brevemente aqui, ó. A receita caiu 2,9%. Os custos caíram aqui 3,7%. Com isso tivemos aqui apenas uma redução de R$2,000, né? Já que teve a queda de receita, porém também teve a queda aqui nos custos. Então fechamos aqui com R$2,808 no lucro bruto, ok? Não foi tão ruim a queda em relação aqui à queda da receita. Adicionando aqui despesas operacionais que reduziram também aqui 10%, excelente. Houve ganho aqui na equivalência patrimonial também. Com isso fechamos aqui o lucro operacional com um ganho de 22%. Muito bom, passando de R$89,00 para R$109,00. Excelente. Adicionando o resultado financeiro líquido, fechamos com o lucro aqui antes dos impostos de R$91,00 no 3T22 e R$96,00, R$97,00 arredondando aqui no 3T23. 6,3% a mais, muito bom. Adicionando os impostos agora, fechamos aqui 3T22 consolidado, lucro consolidado, ok? R$79,00 arredondando contra R$85,00 aqui 3T23. Muito bom, ganho de 8,8%. Já aqui atribuído ao sócio da empresa controladora, passamos de R$62,00 para R$68,00. Excelente. Vamos ver agora aqui do 2T23 para o 3T23. Nós fechamos aqui a receita líquida com uma variação de 7,9% para baixo e fechamos aqui os lucros com variação de 25% para baixo e 34%, respectivamente, no consolidado e nos acionistas. Então vamos entender o que houve aqui. Já que nós fechamos aqui a receita com menos 7,9%, tivemos redução aqui nos custos de 8,7%. Com isso, fechamos aqui o lucro bruto com menos 6,2%, ou 12.000 aqui a menos, 12,8%, arredondando 13.000 aqui a menos. Com as despesas e as receitas operacionais que aumentaram, então aqui já é um ponto de atenção, ok? Já fechamos lucro bruto com prejuízo aqui em relação ao trimestre anterior, ok? Então estamos também aqui com aumento das despesas e um ganho aqui na equivalência patrimonial. Com isso, nós fechamos o lucro operacional de R$129,00 para R$109,00. Então, maior atenção aqui realmente em relação ao aumento aqui das despesas, ok? Então, adicionando aqui o resultado financeiro líquido ao lucro operacional, fechamos aqui antes dos impostos, 2T23 com R$128,00 contra R$96,00 aqui no 3T23. Já estamos aqui com uma baixa de R$31,00 ou 24,4% a menos. Adicionando os impostos, fechamos 2T23 com R$114,00 aqui no lucro e R$85,00 no 3T23,00, uma queda aqui de 25%. E já no atribuído aos sócios da empresa, fechamos de R$104,00 para R$68,00, uma queda de R$35,00, ou menos 34%. Já nos nove meses, que nós tivemos aqui números muito bons, a receita aqui cresceu 5,6%, porém o lucro aqui cresceu 108%. Vamos entender o que aconteceu aqui nos nove meses, então. Com a receita crescendo 5,6% e os custos aqui aumentando 3,6%, excelente, embora em termos de porcentagem não seja tão grande a diferença, porém em termos aqui de valor, a diferença é bem grande, de R$91,00 aqui contra menos R$39,00 aqui no aumento dos custos. Como isso, tivemos lucro bruto aqui de R$52,00 a mais, excelente, 9,7%. Adicionando aqui as despesas que tiveram redução também de 6%, muito bom. E tivemos aqui ganho de equivalência patrimonial, fechamos, lucro operacional de R$248,00 para R$341,00, muito bom. Um ganho aqui de R$92,00, 37% a mais, excelente. Adicionando o resultado financeiro, o Ligro, que teve melhor aqui de menos R$53,00 para menos R$32,00, 20,000 aqui a mais, excelente aí para a empresa. O lucro antes dos impostos passou de R$195,6 para R$309,00, arredondando um ganho de R$57,9% ou R$113,00 a mais, muito bom. Adicionando os impostos, fechamos aqui os 9 meses e 22 do grupo consolidado de R$161,00 para R$273,00, arredondando R$112,00 a mais, praticamente, ou 69% de crescimento. Aos sócios da empresa controladora aqui de R$111,00 para R$232,00, muito bom. O ganho aqui também de R$120,00, excelente. Vamos ver agora então brevemente um pouco do histórico aqui do valor das ações este ano. Elas começaram o ano sendo cotadas a R$15,21,00, com base na última cotação R$20,46,00, um ganho de R$5,25,00 ou 34,5% a mais. Já observando um ano atrás, valia R$14,15,00, com base na cotação atual R$20,46,00, um ganho de R$6,31,00 ou 44,6% a mais. Observando aqui pelo gráfico, lá no comecinho do ano aqui, R$15,00, teve uma boa performance aqui, ficou bem lateral aqui, até o mês 4, aqui, mês 4, 5, passou a subir já antecipando aí a queda da Selic, né? Muitas empresas tiveram esse movimento de alta a partir do mês 4, antecipando a queda dos juros que realmente aconteceu. E aqui ela passou a corrigir a partir do mês 8, vamos ver aqui se houve algum motivo, observando os trimestres deste ano, se houve razão para ela cair ali, para ela corrigir. Houve aumento de receita aqui do 1T23 para o 2T23 e houve ganho de lucro aqui também, né? Então, aqui no 3T23 que analisamos agora, houve queda, porém, ali nós estamos observando um movimento aí referente ao 2T23, ok? Então, possivelmente é uma situação do mercado mesmo, né? O mercado aí, às vezes, tem os seus momentos aí, é importante ficar de olho na taxa de juros, Estados Unidos, Europa, muitos temores ainda, que nessa época estava com muitos temores em relação à taxa de juros nos Estados Unidos. Agora, em novembro, já estamos subindo de novo, a bolsa subiu bastante em novembro, porque o mundo está mais calmo aí com a questão dos juros americanos, está especulando aí também uma possível queda nos juros, ou pelo menos a manutenção aí. Então, isso vem ajudando, né? Então, aqui foi realmente devido a questões externas que não estavam ajudando aí no momento tão favorável da bolsa brasileira, né? E aí, muitos investidores estrangeiros saem da bolsa brasileira e levam o dinheiro com eles embora, né? Nossas ações caem em função disso. Quando eles voltam, as ações sobem de novo, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à direcional. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima! Tchau, tchau!